...de dores na saúde, gente. Isso é um absurdo. E um concurso público que se luta por ele desde o ano passado, não caminha, não avança. E nós precisamos de concurso público, sim, para que possamos atender melhor a população. Que o valor gasto na Arena das Dunas daria para construir três hospitais do tamanho do Valpreto Mugel. E eu digo mais, daria com certeza para melhorar a assistência dos hospitais que já existem. Colocar os hospitais regionais com condições de funcionar para que o paciente não tenha que se deslocar lá do seu interior para a capital. Para sofrer numa maca dentro dos corredores dos hospitais. São quase 15 milhões que o governo do estado transfere todos os meses para a OAS. Uma empresa que está envolvida na Lava Jato. Uma empresa que já tem denúncias de corrupção, de ter pago, de ter dado propina, inclusive, a políticos tradicionais desse estado.